Olá gente, o caroço que chama o olho da Mucunã, aqui a gente conhece o Mucunã, agora por aí afora tem também, eu acho que você já viu algum lugar, algum canto. Esse olho da Mucunã, ele é muito bom para atrair dinheiro, para olho grande, para missão, para inveja, e ele trai as coisas ruins, para que não peguem no seu trabalho, no seu dinheiro, no seu comércio, no cumbaria, feitiçaria, ele é muito bom. Então, compre onde estiver nos comércios aí por aí, tem para vender. Esse olho da Mucunã, veja só o jeito, esse jeito para você conhecer melhor. Você usa na sua bolsa, dentro do seu cofre, nas gavetas dos mercantilos, é muito bom, chama de dinheiro e derruba de coisas ruins, tira da gente, para não pegar o que é ruim em cima da gente, faça. Muito bom, eu tenho um dentro da minha bolsa, uso também dentro do meu cofizinho das moedas. Eu achei que é muito bom, eu estou vendo o resultado. Então, faça mesmo, que a gente espera por você, você fala para os seus amigos, sua família, e até a próxima vez. Nós desejamos boa sorte, eu sei.